Onde está o carro? É o carro do carro, o carro do carro. Mas o carro está sendo um carro do carro. Olha o carro do carro do carro do carro do carro do carro. Olha a ponta do carro do carro do carro do carro. Quando chegou, agora não estou falando. É. Obrigado.